E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco. E parece que eles forçam ainda mais do que em outros circuitos. O circuito sempre ofereceu corridas empolgantes, incluindo a conquista do campeonato por Vettel em 2012, apesar de ter rodado após ter sido tocado na primeira volta. E com o campeonato ainda indefinido, quem sabe o que pode acontecer durante esse fim de semana? As curvas 1, 2 e 3, que formam o S do Senna, são uma série de curvas apertadas para esquerda, direita e esquerda, uma sequência difícil de dominar. A primeira curva é em declive para esquerda e proporciona uma saída de frente maciça, seguida de uma combinação rápida para direita e esquerda, através da curva do Sol e indo para a reta oposta. Adicionada em 1990, quando a Fórmula 1 voltou para Interlagos, é justo que uma das melhores curvas do calendário da Fórmula 1 receba o nome de um de seus maiores pilotos, Ayrton Senna. Quem fizer essa sessão errado, ficará aberto para uma ultrapassagem na saída da curva 3, indo para a reta. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, só que para continuar essa série do Fórmula 1 2015, e bora lá mano para o grande prêmio do Brasil, finalmente. Chegamos até Interlagos, e velho, vamos lá mano, dar uma corridinha aqui na pista para dar uma testada nela, já que eu fiz duas, três voltas apenas, mas a minha volta foi muito boa. 1,16 ali, como vocês estão vendo, vamos aproveitar que a pista aqui está vazia, para tentar fazer uma volta rápida, vazia não está né, mas não tem ninguém ali à frente. Será que eu consigo abrir a volta em 19 segundos? Acho que sim. Tomara que sim né velho, 13, 12, nossa, vai ser bem no limite, 10 segundos aí, beleza. Não mano, a pista de Interlagos não é uma pista fácil, mas também não é uma pista complicada não velho. Então acho que, eu vou ir bem velho, mas mano, tem algumas curvas aqui que qualquer errinho já era velho, tipo essa daqui. O S do Senna é mais tranquilinho né, é uma curva mais tranquila. Mano, falaram aí nos comentários, na verdade muita gente falou nos comentários que a última volta vale o dobro, é isso mesmo? Confirmem para mim isso nos comentários velho, se for isso, eu tenho grandes chances de ganhar velho. Se for isso, eu sou um burro mano, pois na corrida, eu não lembro a corrida que foi lá que eu tentei bater no Hamilton. Se eu ganhar a corrida, eu ia ficar, eu acho que alguns sete pontos na frente dele, na verdade eu ia ganhar mais sete pontos do que ele. E velho, estaria mais fácil para eu chegar e passar ele nessas duas últimas corridas, mano. Então, não sei se isso é verdade ou não, como eu disse faz tempo aí que eu não assisto o F1. Não, não é verdade, faz tempo não né velho, esse ano eu acho que eu devo ter visto uma ou duas corridas, mas não vi até o final. Nico Rosberg mostrou nos treinos livres de hoje que devemos ficar de olho nele na classificação amanhã, ele fez o melhor tempo do dia. Caraca mano, o Rosberg deu uma voada hein velho, 1.15.364. Nós fizemos 1.16.329 o Hamilton, mano, o Hamilton está numa má fase hein. Última corrida ele ficou lá embaixo, agora fez o sexto melhor tempo. Sei não hein, tá estranho esse Hamilton mano. Felipe Massa ficou em quarto, que é o brasileiro, e o Nasser ficou em nono, que é o outro brasileiro. E bora lá para o treino classificatório mano. Então é hora da classificação em Interlagos, no autódromo José Carlos Passe. As equipes concluíram os acertos e só estão esperando a abertura do Pitch Lane para irem para a pista. A Red Bull se deu bem aqui no ano passado, mas esse ano eles terão uma concorrência à altura. Nenhuma equipe é soberana para sempre. A característica de alta velocidade dessa pista, favorece os carros com melhor desempenho aerodinâmico, que foi o motivo da Red Bull se dar bem aqui nos últimos anos. Mas hoje não vai ser do jeito deles. Espero uma bela batalha pela primeira fila. Beleza mano, então bora lá. Eu não lembro do tempo que fez o Rosberg. Eu acho que foi 1.15 velho, vamos lá. Caraca, temperatura da pista 49 graus. Cê é louco. Vamos lá mano. Ai caraca, me solta, eu esqueço que me solta. Depois de não sei quantas mil corridas eu esqueço que me solta aqui na frente já, né? No treino classificatório. Vamos lá mano, tentaram fazer esse 1.15 aí. É difícil, é difícil, mas não é impossível velho. Estou correndo a corrida do campeonato aqui mano. Vamos lá velho, sai fora Hamilton. Por que eu brequei tanto ali, não sei. Beleza, 1.15 né? Ai, fiz mal. A gente tenta fazer esse 1.15 velho. Fiz mal de novo. Mas não tão mal. Bom, ficando na frente do Hamilton é o que importa, né? Por enquanto ele está atrás. Beleza. Vamos lá mano, agora é a hora, agora é a hora. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 420 mano. Caraca, foi uma excelente volta, velho. Eu sempre vou muito bem, né velho, nesses treinos classificatórios, mano. Não em todos, claro, mas velho. Os últimos eu tenho ido muito bem, mano. Foi um excelente desempenho de Sebastian Vettel na classificação, que o deixa em uma posição muito favorável para a corrida de amanhã. Será difícil tirar a liderança dele. Se conseguir segurar os adversários logo nas primeiras voltas, abrirá a distância e ficará isolado na frente. Eu fui muito bem, velho. 1.14, 420. Mais um segundo aí, abaixo do Hamilton, mano. E o Hamilton em segundo novamente. Caraca, velho. Eu não entendo o Hamilton. Treino livre ele fica lá para sexto, sétimo. Treino classificatório ele fica em segundo. Ai, mano, complicado esse Hamilton, mas velho, bora lá, mano. Bem-vindos a São Paulo, que tem sido a casa das corridas de Fórmula 1 desde 1973. Sente-se e relaxe para acompanhar esse fantástico grande prêmio do Brasil. Sebastian Vettel está no comando nessa corrida de hoje. Ele tem a pole e tentará chegar à primeira curva sem se meter em confusão. Se conseguir, pode estar a caminho de uma vitória. Ele com certeza vai querer terminar esse fim de semana em alta depois do fantástico desempenho de ontem. Mas vai ter bastante concorrência. Eu realmente não acho que ele espera ter uma corrida fácil. Principalmente considerando as equipes que estão por perto dele. Qual a importância de uma boa largada para Lewis hoje? Vencer campeonato se resume a marcar pontos e continuar nas posições de liderança. Ele vai tentar não se envolver em nenhuma encrenca na tomada da primeira curva e vai tentar ter uma boa largada para continuar na liderança até a tomada da curva 2. Beleza, mano. Bora lá então, velho. Sobre a segunda temporada, muitas pessoas aí vêm falando para ir com tal piloto, ir com tal piloto. Galera, são vocês mesmo que vão escolher, tá? Não sei se nesse vídeo, mas se eu não colocar nesse vídeo, no próximo, eu vou colocar uma enquete aí com os não os principais pilotos, pois eu não quero ir com uma equipe forte. Eu vou colocar aí os pilotos medianos e os fracos para vocês escolherem, beleza? E o que tiver mais voto, eu vou trazer, né? Eu vou correr com ele. Eu acho que só não vai... Eu não vou colocar somente Ferrari, Mercedes... Qual mais? Eu acho que só Ferrari e Mercedes que eu não vou colocar, mano. São as duas, sempre ficam lá na frente, né? De resto, eu vou colocar todos. Aí vocês votam. Que tiver mais votos, eu corro na segunda temporada, beleza? Tá, 18 voltas, parada entre a 8 e 9. Beleza, mano. Bora lá. Você tem uma boa chance de levar o troféu para casa hoje. Vamos usar isso a nosso favor. Beleza, tentar largar bem aqui, mano. Não aconteceu nenhuma batida, né? Nessa largada ainda. Em Mônaco deve ter acontecido, não me lembro, velho. Pois se o carro vira ali na... Bate ali na largada, mano. Para todo mundo, né? Nossa, ele tá vindo igual um louco pra cima, velho. Ele tá nervoso, mano. Ele tá bem nervoso, Hamilton. Se não bater em mim de novo, Hamilton, tá de boa, mano. Na moral. Eu não vou tentar mais fazer ele bater em mim. Também não vou bater nele. Eu vou correr limpo, velho. Pois eu ainda tenho chance... De ganhar, velho. A última eu não tava esperando por isso. Ele chegou, bateu em mim. E eu acabei me dando bem. Então, vamos deixar rolar, velho. Pô, é bem daorinha também, velho. Curti. Tô curtindo andar nessa pista aqui. Andar não. Correr, né, velho. Andar é muito... Muito suado falar andar. Tô fazendo caminhada, pô. Beleza, vamos lá, mano. Já deu uma boa distância. Vou me mandar esquecer um pouco do Hamilton, ó. Vamos ver nossa volta. Um 20. Ai, fiz mal. Fiz muito mal. Fiz muito mal mesmo. É, a curva que eu mais me ferro é aquela mesmo, velho. É a primeira. Chegou, hein. Fora, mano. Fechei a porta. Não vai passar tão fácil, não, Hamilton. Ainda mais em Interlagos, velho. Que não tem tantas retas, né. Beleza. Acho que tem uma ou duas retas apenas aqui em Interlagos, velho. Retas que eu digo são retas longas. Beleza. Vamos ver se conseguimos abaixar nosso tempo, ó. Diferença, ó. Mais de um já do Hamilton, mano. Sempre tô abrindo nesse último setor. Chega no primeiro, eu lasco naquela curva. Vou tentar fazer bem aqui. Eu posso fazer isso que eu fiz agora? Acho que posso, né. Ok, entrando na volta 3 agora. DRS foi ativado. Tá, fiz bem a curva. Bora, mano. Pô, abri bem dele, hein, velho. Pelo menos lá que eu quero esse título, velho. Eu quero, mano. É bem da hora ser campeão aqui, mano, com o Vettel. Mas se, velho, se a última corrida em Abu Dhabi der mesmo o dobro de pontos, então, velho, eu tenho grandes chances. Pois, não sei. Se for isso mesmo, diga nos comentários se é isso mesmo. E desde quando vale essa regra de pontos dobrados na última corrida? Pois, eu não me lembro, velho. Ano passado eu comprei bastante Fórmula 1. E não me lembro disso. Deve ser bem recente. Ai, fiz mal. Abriu os 3 a vantagem. Caraca, mano. Eles estão todos coladinhos ali, ó. Mas Interlagos é uma pista, velho, que eu conheço dentro do meu cérebro, velho. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Eu não lembrava, lógico, todas as curvas e tudo aqui da Interlagos. Mas, velho, eu joguei tanto já nessa pista. Nos jogos anteriores, nos outros videogames, velho, que, sei lá. Meu cérebro parece conhecer a pista, mano. Tanto que eu fiz o melhor tempo lá no treino livre. Foi a primeira volta que eu dei e eu já fiz o melhor tempo. Então, mano, sei lá. Bizarro isso. Eu lembro do Fórmula 1. Não sei que Fórmula 1 que era, que eu jogava no PC. 90 e pouco, eu acho, sei lá. Eu lembro muito, velho, de algumas curvas aqui, velho. Tá voltando muito minha lembrança, mano. Bem da hora isso. Tinha uma certa nostalgia aqui. Pois o gráfico muda, mas a pista é a mesma coisa, né, mano? As curvas e tudo mais. Vamos, mano. Vamos abrir aqui a quinta volta. Se eu continuar assim, eu não vou ter maiores problemas para vencer essa corrida. O box aqui, Interlagos, também é bem de boa de entrar. Não é o box igual, acho, de quando que era que eu bati. Eu não vou lembrar, velho. Eu tenho memória de peixe. Mas teve um box aí que era bem tretoso, velho. Alguns, na verdade, né? Não só um. Beleza, o Hamilton estava querendo diminuir a vantagem ali, mano. Já diminuiu bem, né? Vamos nos concentrar aqui, velho. Pensei que eu ia virar agora, mano. Ainda bem que eu não virei. Se eu olhar para o mapa agora, ó. Está o Hamilton, o Rosberg, o Raikkonen e mais um ali. Tá, e o resto está bem distante, né? Depois do que eu acho que é o massa ali, está bem distante. Beleza, mano. Valeu. Vamos lá, mano. Falaram para eu usar também o combustível 3, algo assim. A mistura do combustível, né? Só que, velho, eu sempre esqueço de fazer isso. Hamilton está abrindo cerca de 3 décimos por volta sobre você. 3 décimos não é muita coisa. Falaram que é aqui do lado que eu mudo, né? O combustível. Não sei se ele é importante eu mudar agora. É mais que o final da corrida. Olha, eu estou com o padrão. Nossa, o Hamilton chegou, hein, mano? Estou trocando ideia aqui, me desconcentrando e o Hamilton chegou. Vamos testar esse combustível. Vamos colocar esse Rica ou o Econo? Vamos colocar o Rica. Vamos fazer essa curva aqui. Espera aí. Esperar chegar na reta ali. Vamos passar por essa curva. Beleza, vamos lá. Coloquei esse Rica aí, velho. Vamos ver. Os vans só ficam mais rápido mesmo. O Hamilton chegou, mano. Ele tirou muito, mano. Esse Rica eu acho que gasta mais combustível, né? Se não me engano. Mas eu acho que dá pra ir com esse combustível, né, mano? Até o final. Sem precisar, né? Reabastecer. Nossa, o Hamilton chegou mesmo, mano. Todo mundo chegou. Estou virando... Fazendo voltas muito ruins, velho. Vai, eu não deixei, não, velho. Não quis parar pra ele chegar em mim, não, velho. Sei lá, velho. Estou virando muito mal. Estava a seis, cinco, seis de distância, segundos. E do nada chegou. Ele e o resto ali, né? Ninguém passa ninguém lá, né, mano? Caraca. Só contra o Vettel que eles querem arriscar, né, velho? Entre eles, não. Vai entender. Ele jogou pro lado aqui. Deu uma fechada. Ah, o pneu tá muito desgastado. Será que é isso, velho? Que eu tô virando mal? Eu acho que é por causa disso, mano. Meu pneu tá suado. Por isso que eu tô correndo tão mal, velho. O Volkswagen foi pro lado ali, hein, mano? O Volkswagen passou, será? Nossa, tá mó briga boa ali, hein, velho. Briga boa pra ela ter acidente, ó. Já rolou lá um acidentinho, mano. Vamos de boa, vamos de boa. Deixa eles se matarem. Caraca, eles tão vindo muito embalado. Os três ali. Tá uma briga, ó. O Volkswagen e Hamilton ali, mano. Excelente o Volkswagen passou, velho. Eu vou entrar no box agora, mano. Pois meu pneu claramente está ruim. Vou entrar na frente deles, velho. Importante isso. Beleza. Quem que entrou junto? Entrou. Quem que entrou? Rosberg entrou. Putz, o Hamilton entrou junto. Nossa, que maravilha, velho. Que maravilha. O Hamilton entrou junto. Ele vai perder muitas posições, mano. Agora é a hora. Agora é a hora, velho. Não posso cometer erros. Tá, não me solta zoado não, jogo. Me avisa que ele vai soltar. Deve ter aquela marcação, né? Mostrando. Tá, ó. Me soltou muito bem. Beleza. Mano, o Hamilton se ferrou, velho. Que, nossa, que maravilha. Eu dei muita sorte, velho. Do Rosberg ter passado ele e entrado no box. Os dois juntos, né? Agora é esperar quem está na frente parar. Para eu passar. Não vou bater. Vamos com calma. Beleza. Estamos em quinto. É bem legal, né? Ultrapassar aqui o Interlagos, velho. O Interlagos é uma pista muito boa. É, o Kimmen está à frente, mas ele não parou, velho. Vou passar ele quando ele parar, provavelmente. Vamos ver se o meu pneu melhorou também, né? Vamos ver se essa galera vai parar agora ou não. É, pararam. Não sei. O Button parou. Eu não sei o resto. Ah, meu pneu peça está bem melhor agora, velho. Aê, passamos. Estamos em primeiro. Beleza. Vamos embora agora, velho. Agora acelerar igual um louco. Para garantir essa vitória, velho. Eu queria muito saber onde o Hamilton está. Eu falei. Faz falta um botão, né? Para apertar, para abrir ali todas as posições. Pelo menos as, sei lá, as seis, sete primeiras posições. Mas muita falta isso. Mano, se eu ganhar essa corrida e o Hamilton não pontuar, eu não sei se eu passo, mas eu colo nele, velho. Caraca, estou nem acreditando, mano. Há duas corridas atrás, eu estava todo desanimado, desesperançoso, sem expectativa nenhuma de conseguir o título. E agora, mano, a esperança voltou, velho. Vamos ver a diferença. Seis diferenças, está ótimo, velho. Está ótimo. Se tem o Bottas e o Raikkonen entre as Mercedes, isso também é excelente. Vamos lá. Vou fazer volta mais rápida, atrás e volta mais rápida, mano. Vamos ver se esses pneus mesmo eram o meu problema, né? Eu quero muito pegar um brasileiro e correr aqui, velho. Espero que vocês escolham um piloto brasileiro, velho. Sério, velho. Eu queria correr com o Alonso e com outros pilotos, velho, mas eu queria pegar um brasileiro, velho. Talvez o Nasser ou o Massa também. Mas eu vou deixar a escolha de vocês, velho. Quem tiver mais votos, leva. Ah, boa. Eu vou fazer enquete, tá? Então não precisa escrever, não. Boa, mano. Vou tentar abrir uns 10 segundos aí, para ficar tranquilo, velho. Está em quanto? O problema é que eu não estou fazendo volta mais rápida, velho. Esse é o problema. Eu estou abrindo, ó. Você está lá 6, agora você está 8. Quase 9. Ó, fiz 1,15. Eu estou aprendendo 1,15 sempre. Você precisa dar uma aquecida neles. Dê freadas bruscas nas próximas corpas. Tá, vamos dar freadas bruscas. A diferença sobre a botas está aumentando. Ele está cerca de 3 segundos. Vou voltar mais lento que você. Abriu os para 9 já, hein, velho. Tá uma briga ali, hein, botas de Raikkonen. O ruim, a única coisa ruim de ter lagos é que é difícil ter asfalto nas curvas. A maioria das curvas tem grama, velho. Isso é bem ruim. Isso é uma coisa muito boa que eu achei no GP da Rússia. Quase todas as curvas são asfalto, mano. Isso é bem bom, pô. Se o carro escapar, não vai para areia, nem para grama. Não suja os pneus, né. Nossa, fiquei meio bobo agora. Deu um toque a mais no analógico. Velho, estou virando 2, quase 3 acima, velho. É muita coisa. Vamos lá, abriu a 13ª volta. Esse aqui é o 1,16, eu acho. Nossa, 1,17. Mano, o que está acontecendo, velho? Tentar abaixar esse tempo, velho. Não é possível, mano. Parece que estamos agora com 40% do nosso combustível inicial. 40%, será que dá para ir até o final? Acho que eu vou voltar para o normal, velho. Não senti muita diferença, não, mano. Na boa. Vamos voltar para o normal aqui. Padrão. Eu não senti muita diferença, não, desse super. Super? Sei lá se é super, tá meu nome. É rico, né, isso. Não senti muita diferença, não. E eu até virei mais alto, né? Comecei a virar mais alto com ele. Então, sei lá, se fez muita diferença. Para melhor, né? Eu quero dizer. Vamos ver, vamos descobrir se está a próxima volta, velho. Estou virando um 15, um 16, virou até um 17. Vamos ver se agora com o combustível normal, conseguimos virar abaixo disso. É, essa mistura 3 é para queimar combustível, pelo que eu entendi. Fiz mal aquela curva, então nessa volta não vamos virar bem, não. Vamos ver se tem que virar outra, a próxima volta, depois dessa. Olha, é o que eu falo, olha. Em vez de ter asfalto ali, não. Tem terra. Tá, estamos 10 diferenças do Bottas. Está de boa. Beleza. Boa, mano. Eu só não sei a dificuldade que eu vou correr, mano, na próxima temporada. Porque se eu pegar uma equipe muito ruim, vai ser embaçado correndo essa dificuldade que eu estou correndo, que é difícil, velho. Vai ser bem embaçado, não sei. O que eu vou fazer? Vamos lá. A diferença ainda está em 10, está de boa. Abrimos aí a 15ª volta. Vamos agora tentar fazer uma volta boa e ver se era o combustível mesmo, que estava nos deixando mais merda, velho. Pô, mas esses pneus estão uma porcaria, né? Tudo bem que eu estou pegando todas as zebras quase, mas, velho, tem que aguentar, mano. Tem que aguentar esses pneus, velho. Pirelli, o pneu, sei lá, Michelin. Vamos ver se vemos alguma placa de publicidade. Estou fazendo muito mal essas curvas, velho. Estou perdendo muito a velocidade. Isso é um problema. Eu acho que é a Pirelli, né? Eu vi a propriedade da Pirelli ali. Passei, nossa, quase dois acima. Eu acho que não é o combustível, não. Eu acho que sou eu, o pneu, sei lá, velho. Mas eu não estou conseguindo virar boas voltas, fazendo bons tempos. Um dezessete de novo, velho. Eu acho que é o pneu. O cara falou que está desgastando mesmo o pneu. Deve ser isso. Estava de boa. Faltam aí três voltas. Sobrou 25%, velho. O pneu, é combustível rico lá. Ele queima muito combustível. Aqui tem asfalto. Isso é bom. Eu acho também que eu estou tirando meio pé, velho. Para não me arriscar tanto. Inconscientemente eu estou tirando meio pé. Eu estou vendo que tem umas curvas. Essas curvas, assim, ó, que são rápidas. Eu estou meio que diminuindo, tirando o dedo. Então, por isso que eu estou virando abaixo de 1,15. Mas também, velho, não precisa, né, velho. Para que eu vou me arriscar? Se eu estou 10 segundos, segundos aí, ó, na frente, não tem o porquê eu me arriscar, velho. Ainda mais faltando duas voltas. Beleza, vamos lá, velho. Queria muito saber aonde o Hamilton está, velho. Muito mesmo. Eu tenho um retardatário aqui. Uma maruça, né, para variar um pouco. Vamos tentar passar ele, ou não. Devemos tentar passar, né, velho. Beleza, vamos, mano. Vamos ver se conseguimos passar ele na reta, que é mais seguro. E é sempre esse Merri aí, né, velho. Merri, Merri, sei lá como se pronuncia o nome desse cara, velho. Não conheço ele. Nunca vi ninguém falando o nome dele, ó. 12 segundos já, velho. Muito bom. Vamos abrir a última volta, mano. Até brequei, eu não vou me arriscar, velho, velho. Não vou me arriscar. Para que esse cara me ferre, mano, eu vou ficar bem puto. Posso ativar o DRS, agora eu fui. Isso é bom, né, poder ativar o DRS para passar, ultrapassar o sentado de atalhos. Beleza, mano. Vamos de boa agora, na ponta dos dedos aqui, velho. Não tenho porquê ter pressa. Já de boa. Vamos vencer mais uma corrida, mano. Vamos ver, velho, quantos pontos vamos ficar do Hamilton para aí, sim, velho, definir lá em Abu Dhabi. Tenho grandes chances, eu acho, velho. Mas o Hamilton não vai pegar pódio. Então eu tenho grandes chances, velho. Aí. Beleza, mano. Vamos a completar aqui a corrida. Grande prêmio do Brasil. Uma pista muito boa, que me deu muita sorte. Vamos fechar aqui com 13, velho. Caraca. Mais de 13 segundos do Raikkonen. Isso aqui é vitória. E a segunda seguida, fantástico. Beleza, a Ferrari fazendo dobradinha aí, será? Foi dobradinha da Ferrari, mano. Em terceiro, Bottas. Olha o Bottas, mano. Caraca. Beleza, ganhamos aí mais uma corrida. Mais um pódio. E eu quero ver a classificação. Eu quero ver também a posição que o Hamilton pegou nessa corrida. Eu acho, velho, que ele deve ter ficado em oitavo, nono. Pois a equipe dele ferrou ele, né? Teve que esperar o Rosberg sair do boxe para ele entrar. Sebastian Vettel venceu após uma pilotagem de respeito. Vitória merecida do piloto alemão. Algumas vezes, um piloto se sente confortável no carro e afinado com a pista. Uma combinação que o torna imbatível. Depois de toda a empolgação, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida. Caraca, pior que não, hein, mano? Hamilton ficou em quarto, velho. E conseguiu ganhar aí 12 pontos. Para vocês verem como o Hamilton é bom, velho. Ele entrou no boxe atrás do Rosberg. Esperou o Rosberg fazer a troca dele nos boxe. Fez a troca dele. Saiu bem depois do Rosberg. E ainda terminou na frente do Rosberg, velho. Caraca, o cara é muito bom. Se tivesse mais um pouquinho aí, ele ganhava a corrida, velho. Ganhar a corrida não, mas em segundo ele ficava. Pois olha o tempo ali, ó. Diferença do Raikkonen. 1,15, 1,42. Para ele, 1,15, 7,67. É menos de um segundo, velho. É incrível, o que esse cara faz é incrível, velho. Mas bom, galera, vamos ver aqui a diferença. 6 pontos, velho. Apenas 6 fucking pontos. Velho, entramos na briga. Entramos na briga. E vamos lá decidir em Abu Dhabi, mano. Eu vou ficando por aqui. Dê um like ou favorito no vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. Tchau. 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 Tchau.